Opa! Fala meus cozinheiros e minhas cozinheiras, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e sejam bem-vindos a mais uma Segundo de Leve. E bom, a receita de hoje é o incrível pesto. Bora aprender, mas antes, qualquer coisa, se você não é inscrito, por favor, se inscreve aqui embaixo, deixe seu like pra mim e coloque um comentário que eu vou ficar mais do que feliz em saber o que você tá achando deste canal aqui, que é seu, que é meu e que é nosso. Então bora cozinhar! E bora começar! Todos os ingredientes estarão descritos aqui embaixo, então presta atenção na receita, depois vai lá dar uma olhadinha e aí não tá tudo certinho, tá bom? Bom, enquanto a nossa água está aí, ó, terminando de ferver, pra gente colocar o nosso macarrão, e aqui eu vou tá fazendo uma porção pra uma pessoa, tá galera? A gente vai começar a colocar as coisas no liquidificador, mas antes de bater a gente joga o nosso macarrão lá e aí depois a gente vem pra cá bater o nosso muro. E bom, bora pros ingredientes principais. Manjericão, queijo, o original é usado pecorino, aqui eu vou tá utilizando o parmesão de ervas, mas você pode utilizar o parmesão comum. E o original iria pinoli, mas eu vou tá colocando aqui um pouco de nozes, tá? Porque além de ser muito caro, é muito difícil de encontrar. E também tem uma outra opção, se você não quiser comprar castanhas, nozes ou pinoli, que são todos mais caros, se você quiser baratear o custo da sua receita, você pode pegar um pão italiano amanhecido, bem durinho, bater no liquidificador, transformar numa farofinha e você pode colocar no lugar dessas castanhas, tá? A gente vai colocar, ó, todo o nosso manjericão, só as folhas, tá? Direto aqui no nosso liquidificador. Muita gente diz que não pode bater no liquidificador, mas a gente vai fazer um segredinho aqui, que não vai deixar o nosso molho oxidar, tá? Érica, qual a proporção exata? Não tem, tá, galera? Vai no que você gosta mais. É, eu vou colocar mais ou menos aqui embaixo, ó, meio maço de manjericão eu tô utilizando aqui. Aqui eu tenho mais ou menos 80 gramas de queijo parmesão, tá? Não sei se eu vou utilizar tudo, eu vou ir colocando e vendo se precisa de mais. Você também pode colocar aqui um pouco de rúcula, mas não pode ser muito, porque quem tem que brilhar aqui é um manjericão, então mais ou menos, se você quiser colocar rúcula, um terço do que tem de manjericão de rúcula. A gente vai colocar aqui, ó, eu vou colocar primeiro metade, 40 gramas do meu queijo, depois se precisar eu coloco mais. Agora eu vou colocar também aqui, ó, uns 3, 4. Vamos colocar 4, se precisar depois eu coloco mais. De nozes ou castanha ou penole ou um punhadinho de pão triturado, tá? A gente vai colocar aqui, ó, uma quantidade de azeite. Érica, dá pra ser óleo? Não. Gente, aqui vocês vão ter que realmente investir um pouco mais num bom azeite extra virgem, tá? Porque o azeite faz toda a diferença aqui no seu molho, tá? Dá uma boa chuchada aqui, ó, se precisar mais a gente coloca mais. Nosso segredinho, vou colocar aqui, ó, duas pedrinhas de gelo. Por que que oxida aqui as nossas folhas de manjericão? Porque conforme gira a hélice do seu liquidificador, esquenta. Quando esquenta, oxida o seu manjericão. E a gente pode jogar aqui, ó, um pouquinho dessa água, ó, que tinha derretido aqui das duas pedrinhas de gelo. A gente vai colocar aqui, ó, por último, um ou dois dentes de alho, isso é a gosto. Eu vou colocar primeiro esse maior, sem o miolo, tá? Corta no meio, tira essa coisinha verde que tem aqui, ó, que é o que deixa o alho muito forte. E se precisar, eu coloco mais um dente de alho depois que a gente bater, porque a gente vai provar. Vou deixar aqui e agora bora ir pra minha panela que eu vou mostrar pra vocês a gente colocando macarrão e quanto de sal. Vocês têm que colocar lá na panela. E olha lá, uma panela com água fervente, galera. E a gente vai colocar aqui, ó, uma colher bem cheia de sal refinado. Tem que ser uma água bem salgada, tá, galera? Vou até colocar só mais um tiquinho. Nossa água já voltou a borbulhar. Como eu falei, eu tô fazendo pra uma pessoa. Aqui tem 100 gramas de macarrão. Agora a gente vai deixar aqui, ó, o tempo de cozimento que está no pacote que vocês comprarem aí de macarrão. É só ler. Deixa um minuto a menos. E sim, tem que cronometrar, galera. Tem que deixar ele al dente. Não pode passar. Tem que deixar um minuto a menos, porque a gente ainda vai puxar numa frigideira. Então ele não pode estar no cozimento perfeito ainda. E aquela coisa que todo mundo fala, coloca gordura na água do macarrão. Mito. Nunca coloquem gordura na água do macarrão. É só o sal. E assim que você joga a massa, você dá só uma mexida. Que aí a sua massa nunca vai grudar. Bom, já colocamos o nosso macarrão ali. Tô de olho no tempo pra gente poder tirar ele ainda ao dente. E agora, bora bater o nosso molho. Que a gente já vai acrescentar ali no nosso macarrão. Vai pulsando. Não precisa bater bem forte, tá, galera? Bom, agora que tá quase terminando de bater, vem aqui com um pouquinho de limão pra terminar de ajudar a bater. E pra dar aquele cíntricozinho gostoso lá no fundinho. Não pode ser muito, tá, galera? Já experimenta. Veja o que tá faltando. Vou colocar só mais um tiquinho de queijo. E mais um tiquinho de limão. Só a pontinha do alho, ó. Uma coisinha bem pequenininha, tá, galera? Pegou uma frigideira, ligou o seu fogo. Assim que aquecer um pouco a frigideira, a gente já vai colocar o nosso macarrão aqui com um pouco da água do cozimento. E olha só, galera. Eu pensei que tava filmando, não estava filmando. Eu só joguei tudo que tinha no liquidificador aqui em cima. Tinha um resto, eu mostrei, tinha um fundinho de água do cozimento aqui embaixo. E eu mostrei que vocês tinham que colocar, mexer bem rápido e misturar esse molho que a gente fez no liquidificador com essa água que tinha aqui no fundo, que era a água, o restinho da água do cozimento, tá? Eu vou utilizar também aqui, ó, tomatinhos, cereja. E bom, é isso, galera. Olha que deliciosidade, tá incrível. O cheiro tá incrível. Vem, mãe, vem, vem provar. Minha mamãe vai provar aqui. Oi, gente. Vai falar pra vocês o que eu acho. Hum, tá divino. Top, né? Então, façam aí. A gente vai ficar no preguiço, a gente vai comer. Falou. É nóis. E foi!